Olá, Inês do Brasil! Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e a gente está com a questão do Exame Nacional do Ensino Médio para resolver. Bom, essa questão, ela traz um texto de título Menina, que você vai pausar o vídeo, vai ler com calma e conhecer essa história que se passa em 1960, e que é importante que você saiba essa data, 1960. Por que, Patrícia? Porque essa data nos ajuda a resolver também a questão. Claro que não só a data, mas o texto também, porque a gente vai atrelar as duas coisas. Pausa o vídeo, conhece um pouquinho da história dessa garotinha, dessa menina que vai falar com a mãe, que é costureira, tá certo? Pausa o vídeo. Bom, você leu o vídeo com calma, conheceu um pouquinho da história dessa garota, que queria muito falar com a mãe, né? O período é bem diferente, hoje a gente fala com os pais da gente um pouco mais de proximidade, mas a gente está aqui na década de 60, e a criança tinha uma admiração imensa pela mãe, né? Só que ela tinha vergonha de perguntar à mãe alguma coisa, que poderia de alguma forma causar um estranhamento, né? E aí ela pergunta assim, — Mamãe, o que é desquitada? — Atirou rápida com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou desaparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante. Forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido, de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. E aí você está se perguntando, mas por que isso é tão estranhar? Perguntar o que é desquitada? E aí eu pedi para você avaliar a questão de 1960. Em 1960, até pouco tempo atrás, principalmente, uma mulher ser desquitada, ou seja, ela não estar mais casada, não era algo positivo. Afinal de contas, ser desquitada, principalmente nessa época, era um sinônimo de mulher disponível. E entenda disponível como um fonteixo pejorativo de verdade. E a mãe da garotinha, ela era desquitada, ou seja, era uma palavra que não poderia ser utilizada naquele contexto. Mas as pessoas diziam dela, diziam da mãe dela, quando a mãe dela saía, a vizinha falava. E a criança não sabia o que era ser desquitada. Não sabia o que é, por exemplo, ser separada. Por quê? Porque naquele contexto, as mulheres desquitadas, as mulheres separadas, ou como a gente chama hoje também, um outro contexto que é diferente, mas que tem uma singularidade, que são as mães solos, era sinônimo de mães disponíveis, né? E que os homens e outras pessoas poderiam, pejorativamente, de alguma forma, abusar delas. Tá certo? Então, por isso que eu pedi para que você lembrasse, né? E, de alguma forma, levasse em consideração a época. O enunciado diz o seguinte. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Alternativa A. Insinuação da lacuna familiar, gerada pela ausência da figura paterna. Bom, há uma ausência da figura paterna aqui, mas isso não tem uma insinuação gerada pela ausência dessa figura. Afinal de contas, a narrativa se passa com a garotinha que admira a mãe, que a mãe está costurando ali na máquina, né? Que ela fala que a máquina de costura avançava, decidida sobre o pano, gostava de olhá-la, calada, estudando seus gestos. A criança está ali numa admiração profunda da mãe e ansiosa para perguntar algo. O pai, se existe ali, não foi evidenciado. Por isso que essa alternativa está falsa. Alternativa B. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Vamos lá. A dramaticidade não está centrada aí entre a associação da angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Vamos lá. A menina queria muito perguntar algo para a mãe, mas ela não estava angustiada. Ela estava ansiosa. Segundo, a mãe não teve uma reação intempestiva. O que é a reação intempestiva? É brusca. A mãe ficou estática. Parou, né? Ficou com a tesoura no ar. Tá certo? Então, a alternativa B está falsa. Alternativa C. Reação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Esse contexto não é retratado no texto. O fato da mãe trabalhar em costura dentro de casa, inclusive na década de 60, era algo bem comum. E essa costura, quem foi que disse também que essa costura poderia também ser para casa? Tá certo? A emancipação feminina, que já acontecia nessa época também, não foi refletida no texto tão claramente. O fato da mulher ser desquitada, que fica claro no final, pode ser uma garantia de emancipação. Mas não é um conflito dramatizador da narrativa. Põe em evidência isso. Por isso que essa alternativa está falsa. D. Representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança, que é a alternativa verdadeira. Por que é a alternativa verdadeira? Lembra dos estigmas sociais? A mulher desquitada, nesse período, eu acabei de dizer para vocês, 1960, ele deixa claro isso no enunciado. É importante quando, de alguma forma, analisarmos a questão, analisarmos ela como um todo. 1960, uma mulher desquitada, era falada por amigos na rua, enfim, por pessoas na rua, que as pessoas chamavam ela de desquitada. Isso era visto como algo pejorativo, ou seja, estigma social. É modulado na perspectiva, porque a criança queria saber, ela estava na perspectiva de querer saber o que era. O que é desquitada, mamãe? Tá certo? Então, essa é a alternativa verdadeira. Vamos conhecer a alternativa E, saber por que ela não contempla o que a anunciada está pedindo. Vamos lá? A alternativa E, expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. Bom, a gente não tem esse contexto de abandono pela garotinha, nem mesmo pela mãe. O fato dela ser desquitada não diz que, ah, é o abandono, a mãe se sente abandonada. Não. Nós temos uma admiração da garotinha pela mãe, e a garotinha queria saber por que essas outras pessoas, né, inclusive ela fala, o que é desquitada, por que chamam a mãe de desquitada. Ok? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima. O que está acontecendo? o que está acontecendo com a unprex.